Ok, pessoal, vamos lá começar. Vou só fazer aqui uma... Acho que está todo mundo ouvindo aí, espero que estejam todos ouvindo aí no YouTube, agora sim começando, né? Eu tinha deixado aqui aberto enquanto eu estava verificando, só queria que vocês colocassem aí no YouTube se estão ouvindo bem, confirmar aí para mim se está tudo ok aí, para eu poder, porque eu vou, como vocês já devem saber, eu vou ligar aqui no Instagram também, só quero confirmar se está tudo ok aí no YouTube. Ok, ok, que bom, que bom que o áudio está ok. Eu estou colocando o fone aqui justamente pelo motivo que eu indiquei, né? Deixa eu começar aqui. Só um segundo que a gente vai começar aqui, peraí. Peraí, só um pouquinho de vídeo. Cadê, cadê, cadê? A gente já vai toda aqui ao vivo. Pronto. Está verificando. E aí a gente começa, ok? Começando aqui também agora no Instagram. E aí eu já coloco aqui, né? Eu demorei aí, tive esse pequeno atraso aí no Instagram. E também aqui no YouTube, né? Porque colocando muito rapidamente, o que eu estou fazendo? Eu estou... Quem me segue lá no Instagram deve ter visto lá o meu setup, digamos assim. Então, eu estou aqui com o computador de um lado. Estou com o telefone aqui nesse cantinho. E vou, então, fazer aqui a apresentação, tá? Fazer essa live aqui. E ao mesmo tempo, ainda não tive a possibilidade de alterar, de fazer... Eu digo, né? Fazer pelo mesmo aplicativo nos dois. Estou vendo isso. Então, por enquanto, eu estou aqui fazendo... Dando um jeitinho, como se diz, né? Para falar aqui pelo computador, transmitindo aí direto pelo YouTube. E aqui no telefone, na minha frente, aí transmitindo pelo Instagram. Então, espero que esteja aí tudo bem. Estou vendo ali o pessoal dando boa tarde. Boa tarde nos dois. Acho que o áudio está ok. Então, vamos lá. Vamos começar. E eu vou começar apenas aqui dizendo o seguinte, né? Muito rapidamente. Na verdade, duas coisas muito rápidas. A gente sabe aí que de ontem para hoje tivemos aí uma surpresinha, né? Que é a questão lá da medida provisória, né? Então, postergando aí, em princípio, a LGPD no Brasil. E, curiosamente, isso acaba tendo um pouco, não reflexo, mas de proximidade com isso que eu vou falar aqui agora. E aí eu quero o segundo comentário bem rápido, claro, é também colocar o quê? Que, na verdade, eu tenho aqui... Ah, ok. Na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho que... Quem está me assistindo pelo YouTube está vendo uma transmissão, está vendo uma apresentação que eu fiz, tá? Então, eu vou disponibilizar essa apresentação depois para quem se inscrever lá na minha lista. Vou falar sobre isso depois. Mas tem um lado negativo porque quem está no YouTube tem um delayzinho aí de uns 15 a 20 segundos. Então, acaba escutando um pouquinho depois. E quem está aqui no Instagram está vendo ao vivo agora, né? Literalmente aí ao vivo. Só não vai ver, mas eu vou explicar, por óbvio, tudo aqui. Vou falar tudo, não vão perder nada. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? E aí, de novo, já avanço aqui, tá? Só para chamar a atenção, especialmente para quem está no Instagram, que... E, claro, você que está me assistindo no YouTube também, por óbvio, se ainda não estiver, pode fazer aí. Que é o quê? Que é se inscrever na minha lista. Então, no meu Instagram, tem lá no meu perfil o link que vai diretamente para o site onde tem a lista. Para que eu possa enviar esses materiais. E quem está no YouTube está vendo aí no Roda Pé, né? O link com o site, tá? Então, quem ainda não for inscrito, convido. É só para isso, por óbvio. Mas vamos lá, pessoal. Qual é... Eu vou até voltar aqui um slide. Qual é o meu objetivo aqui, né? Eu intitulei aí falhas na aplicação do regulamento europeu, né? Ou seja, eu vou falar aqui... E uma interrogação para falar justamente se realmente existem falhas ou não, tá? Então, a ideia é exatamente essa. E bater um papo aqui sobre a atuação das autoridades de controle aqui na Europa. E por isso que eu disse que tem relação, claro, direta aí com a LGTB no Brasil, né? E colocar, daqui a pouquinho eu vou dizer, né? De onde eu tirei. Isso aqui é um relatório aí divulgado essa semana. Achei bastante interessante. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema. Então, eu começo colocando aqui. Coloquei muito rapidamente. Por óbvio que eu não vou aqui... Especialmente para quem está aí acompanhando no Instagram, para não ficar muito chato, né? Eu não vou ficar aqui lendo esses slides. Só fazer alguns comentários. É claro, tem coisa que eu vou precisar aqui ter um pouquinho mais de atenção. Mas aqui eu estou começando nesse meu primeiro slide trazendo o quê? Trazendo as responsabilidades das autoridades de controle. Então, para quem já conhece aí a LGTB, especificamente, né? Quem está no Brasil e conhece a LGTB, é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem, claro, uma diferença ou outra. Mas a ideia é a mesma. Então, trouxe aqui algumas... Algumas funções, né? Algumas coisas que a autoridade de controle faz, conforme lá o artigo 57 do regulamento europeu. Então, ela controla a execução e aplicação do regulamento, promove sensibilização do público, promove sensibilização dos controladores e dos operadores. Presta informação a qualquer pessoa, se for o caso. Trata das reclamações, né? Ou seja, lida com as reclamações. Conduz investigações sobre a aplicação do regulamento, se for o caso. Acompanhe os fatos novos, relevantes, inclusive a evolução tecnológica. E essas são, como eu coloquei aqui, apenas algumas das funções que estão lá no número 1 do artigo 57, né? Para que você que está aí me assistindo agora, especialmente pelo Instagram, repito, saiba. Na verdade, inclusive, fazendo parênteses, é por isso que eu estou com o fone aqui, né? Para poder ouvir aí, mas o que acontece, quer dizer, o número 1 do artigo 57 do regulamento europeu, ele tem alíneas que vão da letra A até a letra V, né? Para que se tenha aí uma ideia do tanto de funções, ou como eu coloquei, né? De atribuições das autoridades de controle, fora os números 2, 3 e 4 deste mesmo, como se fosse parágrafos, né? Deste mesmo artigo 57. Então, as autoridades de controle, né? Que aqui nos slides eu estou chamando de DPA, né? No Data Protection Authority, no caso. Utilizei a sigla em inglês aí pela questão de espaço, claro. Mas a gente vê que as autoridades de controle, elas exercem, elas desempenham, ou melhor dizendo, elas têm uma série de atribuições, atribuições que aí realmente longas, né? Ou no sentido de ser em várias as atribuições. E nesse contexto também, agora passando rapidamente para o artigo 58, as autoridades de controle, que no caso do Brasil, né? Vale lembrar e vale sempre referir, quer dizer, no Brasil seriam aí, ou será, a ANPD, né? Ou seja, a Agência Nacional de Proteção de Dados, no Brasil, será essa autoridade de controle. É essa instituição que eu estou me referindo. Imagino que você que esteja me assistindo aí, talvez saiba, né? Cada estado-membro da União Europeia tem a sua. Alguns estados-membros da União Europeia têm mais do que um. É o caso da Alemanha, né? A Alemanha tem 16 autoridades de controle, um para cada estado. Já que a Alemanha é uma federação, né? Como é o Brasil. Então, a Alemanha tem uma autoridade de controle para cada estado federado. Aqui em Portugal tem uma, né? Que é a CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na Espanha tem a EPD, na França a CNIL e por aí vai. Então, voltando para cá, né? Quer dizer, essas autoridades de controle, essas DPAs, elas têm poderes, né? Ou seja, os poderes de investigação. E aí também, só a título de curiosidade, vai da linha... Os poderes de investigação são da linha A até a F. Ela tem os poderes de correção, que são da linha A até a linha J. E tem ainda poderes consultivos e poderes de autorização, que vão da linha A até a linha J também. Então, aqui só para contextualizar muito rapidamente e pensar no quê? Que essas autoridades de controle têm uma série de atribuições e elas têm uma série de poderes, né? Elas, né? Ou seja, em outras palavras, elas têm muita coisa para fazer. Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí, aqui eu coloquei dois slides também com informações a respeito dessa atuação, desde que o regulamento europeu entrou em vigor em 2018. Temos aí dois anos de regulamento europeu, né? Agora, daqui a um mês, né? Dia 25 de maio fará aí dois anos. E o que eu trago aqui? Eu trago estatísticas daquele site, que eu acho que todos conhecem, que é o Enforcement Tracker, em que eu mostro aqui, né? Ou seja, nesse primeiro slide, eu mostro o valor das multas aplicadas até hoje, tá? Então, a gente tem aí que a primeira multa, e curiosamente, a primeira multa no valor de 400 mil euros, ela foi daqui de Portugal. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Ou seja, em julho de 2018, um hospital foi multado aqui em Portugal em 400 mil euros, por causa da falta de medidas de segurança, né? Ou seja, aquela ideia de que várias pessoas tinham acesso a prontuárias, várias pessoas tinham acesso a informações dos pacientes. Então, a CNTD aplicou uma multa aí, repito, de 400 mil euros. E quando a gente vê essa evolução, a gente vê aí que hoje a gente já tem um total, quer dizer, hoje, março, né? Até a estatística vai até março aí de 2020, a gente teve um total aí de 466 milhões, 677 mil euros. Quer dizer, é o valor de multas aplicadas pelas autoridades de controle, e um total, deixa eu só ver ali do lado, é de 230. É porque tá atrás do telefone, tá no monitor aqui, então tem de desviar. 230 multas aplicadas até o momento, tá? Então, repito, né? Desde a vigência do RGPD, mas começando aí em julho de 2018, até hoje nós temos aí quase 467 milhões de euros e 230 multas aplicadas. E no outro slide, eu trouxe aqui o motivo dessas multas, né? Ou seja, a gente tem aí, na verdade, em primeiro, não um motivo, mas na verdade os países cujos valores são os mais elevados, ou seja, o primeiro deles é o Reino Unido, inclusive aqui, eu faço, eu gosto sempre, quando eu uso essa estatística, eu gosto sempre de destacar o quê? Que na verdade o Reino Unido, ele tem três multas, né? No valor aí de 315 milhões de euros, mais 314 milhões, ou seja, praticamente tudo, corresponde a duas multas específicas, uma aplicada a British Airways e outra aplicada ao Marriott International, também por questões de segurança, e elas são atípicas, por quê? Porque elas englobam violações de dados no mundo todo, ou seja, que ocorreram aí, não só em âmbito europeu, que eu quero dizer, mas questões para fora da Europa, digamos assim. Então, por isso, um ponto para a curva, como eu gosto de dizer, hoje tudo já está lá, essas duas multas ainda não foram efetivadas, digamos assim, a gente ainda tem aí, a ICEU ainda está investigando, então não foi oficializado, mas está ali o valor, e a Espanha, no gráfico de baixo, quem estiver assistindo aí, vai ver que no gráfico de baixo, a gente tem o quê? A gente tem o número de multas por país, e a Espanha é o país que mais multou até hoje, tem 80 multas, um total de 2 milhões e meio de euros, nesse momento aí que a gente está falando, depois vem a Romênia, Alemanha, Hungria, etc, etc. Então, por que eu estou fazendo essa pequena contestação para a gente ter essa ideia de que, na verdade, o que ocorre? A gente tem, ou aparentemente se tem, uma atuação intensiva, das autoridades de controle, quer dizer, quase meio milhão de euros, meio bilhão de euros, desculpa, como eu tinha mostrado, 466 milhões de euros, nós temos aí 230 multas, então, quem viu anteriormente aí pelo YouTube, quem vai pegar depois aí o material pela lista, vai ver que o gráfico é sempre crescendo, ou seja, tem uma atuação cada vez mais, e aí a gente para e pensa, nossa, é super atuante, super, que exemplo, que são as autoridades de controle. Então, assim, eu não estou, claro, dizendo que não seja o exemplo, mas, na verdade, o objetivo dessa live é muito mais uma provocação. Por que a provocação? Porque, na última segunda-feira, a empresa Brave, imagina que todos devam conhecer, tem o navegador Brave, e aqui eu já digo que eu não tenho absolutamente nenhuma relação, ou seja, é um material que está público, que está disponível, até divulguei em alguns grupos de WhatsApp, dos quais eu faço parte aí. Então, eles divulgaram relatório, curto, o relatório ali tem, acho que, 12, 15 páginas, algo assim, então, é bem curtinho, mas bastante interessante, porque, inclusive, coloco aqui o link, depois, quem tiver interesse aí, é só baixar, quem estiver assistindo, assistindo pelo Instagram, se quiser, é só entrar lá no site do Brave, e na parte dos insights, que está lá o relatório, bem claro, então, eles divulgaram isso, e o que eles colocam? Aliás, antes, qual é a base do relatório deles, que é o que eu quero divulgar, que é o debater aqui, ou apresentar, eles colocam a metodologia de estudo, e a metodologia de estudo, é bastante simples, e eles entraram em contato, com as autoridades de controle, então, enviaram lá, para as 31 autoridades de controle, por que 31, né, porque são as 20, eram a época, as 28, da União Europeia, lembrar, né, o que eu digo eram, porque não faz mais parte, agora temos 27, mas a época, eram 28, e as outras três autoridades de controle, da, dos países do espaço econômico europeu, né, ou seja, Noruega, Islândia, e Liechtenstein, então, eles enviaram, e aí, eles enviaram essa pergunta que está aqui, eles questionaram o seguinte, quantos servidores, servidores internos, pessoa, né, colaboradores, ou equivalentes, em tempo integral, com formação técnica, ou seja, na área de TI, estão envolvidos no trabalho de investigação, ou execução, né, ou enforcement, no caso, nesta autoridade de controle, então, para cada país enviaram essa pergunta, e aí, eles colocaram aqui, isso inclui servidores, cujo treinamento, ou função, é principalmente técnico, mas exclui os servidores, os colaboradores, para fins internos de TI, ou seja, a pergunta deles, basicamente, era o que? Era saber, ou saber, quantas pessoas, então, atuam na investigação, né, ah, eu já vi ali, o Alex fez uma pergunta, já respondo, tá, Alex, aqui no YouTube, depois eu vou dar uma olhada aqui também, no próprio Instagram, a gente vai respondendo aí, eu só vou fechar aqui, aí eu já começo a responder, mas, ou seja, o ponto da pergunta deles, o que eles queriam saber é, quantas pessoas trabalham, na área de investigação, com formação em TI, formação, mas na área de tecnologia, o que é bastante relevante, né, ou seja, a gente sabe que a proteção de dados, eu sempre falo, Luiz, quem já assistiu o webinar comigo, sabe, eu bato muito nessa tecla, ilusão, a coisa do DPO de origem, ou do DPO de TI, ou seja, na verdade, o DPO, ou a pessoa que atua na área de privacidade e proteção de dados em geral, e eu não gosto nem de dizer privacidade, né, mas sim na área de proteção de dados, ela precisa ter, o seu tripé do conhecimento, né, ou seja, o conhecimento na área jurídica, o conhecimento na área de tecnologia, e o conhecimento também na área de processos, da empresa ou da instituição, enfim. Então, eles foram direto a esse ponto, quer dizer, eles queriam saber quantas pessoas trabalham na área de TI, na investigação, né, ou seja, não o interno, como está aí na questão, mas sim na investigação. E aí, eles apresentam, então, o relatório, e eles partem de algumas premissas, né, que eu trouxe aqui, quais são essas premissas? Eles colocam o seguinte, as empresas, elas, em primeiro lugar, apresentam solicitações de consentimento, que são enganosas, então, eles afirmam isso claramente, tá, empresas, de maneira geral, mesmo aqui, em vez, estamos falando da União Europeia, né, eu vou falar aqui União Europeia, não espaço econômico europeu toda hora, mas você já sabe disso, que é o espaço econômico europeu, mas, eles já deixam isso claro, né, ou seja, aqui no âmbito da União Europeia, que a gente tem, uma cultura de proteção de dados, que já tem décadas, então, eles afirmam, as empresas, apresentam solicitações de consentimento, que são enganosas, essa é a primeira premissa, segunda premissa, que eles colocam, a rastreamento e vigilância descontrolados, na publicidade online, ou seja, basicamente, e aqui também vou sintetizar, em uma única palavra, mas eu tenho a certeza, de que você vai saber, que engloba mais coisas, mas é só a palavra, para facilitar, cookies, não é, ou seja, todos aqueles identificadores, eletrônicos, né, que a gente sabe, ou seja, cookies, pixels, e etc, tags, e por aí vai, então, com isso, se faz rastreamento, a gente sabe, quem assistiu o filme lá, da privacidade hackeada, na Netflix, sabe, que ali a gente teve um exemplo, muito claro, mas isso, quer dizer, todos também sabem, né, que às vezes, a gente até tem a impressão, de que os equipamentos, estão ouvindo, não estou dizendo, que não estejam ouvindo, mas a gente tem aquela impressão, né, de que, poxa, eu falo alguma coisa, que hoje, amanhã, me aparece uma propaganda, sobre aquele assunto, mesmo depois, do regulamento europeu, e eles colocam, então, que na prática, grandes empresas de tecnologia, têm conhecimento, sobre a vida íntima das pessoas, em outras palavras, o que eles estão dizendo, é que o regulamento europeu, é muito bonito, mas não está sendo muito eficaz, né, essa é a premissa, da qual eles, as premissas, das quais eles partem, e eles chegam a essa conclusão, que eles dizem claramente, o regulamento europeu, teve pouco impacto, na proteção de dados pessoais, ou seja, eles usam essa expressão, está lá, bem na introdução do estudo, deixam isso, afirmam isso, e dizem o porquê, quer dizer, por quê? Porque os Estados-membros, da União Europeia, não deram, as autoridades, de proteção de dados, as DPAs, como eu falei antes, autoridades de controle, as ferramentas necessárias, para fazer cumprir, o regulamento europeu, e que ferramentas, são essas? basicamente, o faz-me rir, o din-din, no bolso das autoridades de controle, então, eles partem, dessas premissas, de que mesmo, com o regulamento europeu, não há tanta proteção de dados, quanto se esperaria, a gente, o regulamento, então, teve pouco impacto, na visão deles, não estou dizendo, que é a minha opinião, na visão deles, e isso ocorre por quê? Porque os Estados-membros, da União Europeia, não deram, as autoridades, de controle, essas ferramentas necessárias, tá? E aí, de novo, ferramentas, dinheiro. Aqui, uma outra citação, do relatório, traduzir, coloquei aqui, com minhas palavras, eles colocam o quê? Eles colocam o seguinte, mesmo quando a irregularidade é clara, as DPAs, as autoridades de controle, hesitam em usar os seus poderes, contra as principais empresas de tecnologia, porque não podem arcar com o custo, de defender legalmente, nos tribunais, suas decisões, contra o poder de fogo legal, ou jurídico, das Big Techs. Ou seja, mesmo quando as autoridades de controle percebem que a coisa está indo para o buraco, usando um português assim, muito claro aqui, nesse nosso quase bate-papo mais informal, não é uma aula nem nada, é claro, mesmo assim, elas não batem de frente com as empresas, por quê? Porque as empresas têm grana, é simples, ou seja, basta ver, todos vocês viram também, eu tenho a certeza que viram, que o Facebook lá recebeu a multa de 5 bilhões de dólares, e no dia que saiu isso, as ações do Facebook subiram, ou seja, subiram por quê? Porque se esperava que a multa fosse maior, inclusive saíram estimativas àquela época, dizendo que isso corresponde a um mês, ou um mês e meio, de faturamento do Facebook no ano, quer dizer, o Facebook perdeu um mês do seu lucro, mas os outros 11 continuaram ali garantidos no bolso, do Marquinho, ou seja, a ideia ali, e a ideia aqui está no relatório, então é essa, as autoridades de controle não conseguem fazer frente a isso, e aí eles começam a trazer números, começam a trazer dados, só que antes eles ainda colocam que a responsabilidade por esse problema, por essa situação, não é das autoridades de controle, então eles deixam isso claro, olha, nós não estamos aqui dizendo que as autoridades de controle não fazem a sua parte, elas fazem, então de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, na visão deles, é dos estados-membros, ou seja, dos governos dos estados-membros, e por quê? Aí eles citam, nesse relatório, e eu trago aqui, ele deixa bem claro, o Johnny Ryan, ele deixa bem claro no relatório, responsabilidade é dos estados-membros, por quê? Porque lá no artigo 52, número 4 do regulamento europeu, tem o seguinte texto, os estados-membros asseguram que cada autoridade de controle disponha dos recursos humanos, técnicos e financeiros, instalações e infraestruturas necessárias à prossecução eficaz das suas atribuições, e ao exercício dos seus poderes, incluindo as executadas no contexto da assistência mútua, da cooperação e da participação no comitê europeu, no caso. Em outras palavras, ou seja, as autoridades de controle, elas precisam receber dinheiro, garante uma parte desse dinheiro, são os estados-membros, ou seja, os governos dos estados-membros, basicamente, os estados-membros devem garantir orçamento para que a autoridade funcione. É isso que esse artigo 52, número 4, define, né, ou estabelece, quer dizer, a autoridade de controle, que é uma autoridade independente, que é uma autoridade que deve fiscalizar, inclusive, o próprio governo, né, o próprio Estado, as instituições do Estado, por óbvio, a gente sabe disso, quer dizer, as leis de proteção de dados, elas se aplicam também ao setor público, por óbvio, a gente sabe disso muito bem. Então, cabe aos estados garantirem orçamento. E aí, o que eles colocam? Eles colocam, assim, que defende, o Johnny Wright, então, no relatório dele, defende uma fiscalização mais firme por parte da Comissão Europeia, porque, né, ou seja, não vou entrar no mérito aqui da estrutura jurídica da União Europeia, mas, basicamente, a Comissão Europeia tem determinados poderes para, digamos assim, aplicar sanções em relação aos Estados-membros caso não cumpram o direito europeu. E, por óbvio, o regulamento é direito europeu, portanto, os Estados-membros devem cumprir o regulamento também. Então, ele coloca isso, deve haver uma fiscalização mais firme por parte da Comissão Europeia, e ele acredita que, se isso não ocorrer, o regulamento europeu poderá perder credibilidade com a consequente utilização indevida de dados pessoais pelos agentes de tratamento. Então, o Johnny Wright deixa isso muito claro, olha, a Comissão Europeia precisa dar um puxão de orelha nos Estados-membros, precisa fazer com que os Estados-membros garantam esses recursos para as autoridades de controle, caso contrário, vai dar problema, ou seja, o regulamento europeu perde a sua credibilidade porque as empresas vão continuar usando de maneira indevida os dados pessoais. Então, esse é um dos aspectos que ele traz. E aí, sim, ele traz alguns números, aqui, especialmente para quem está assistindo aí no Instagram agora, vou ler, porque são números interessantes e os próximos slides são, é um reforço disso, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar a respeito disso, por quê? Porque eles colocam assim, em primeiro lugar, números do estudo, né, eu intitulei aqui, existem, pensem, estamos falando do espaço econômico europeu, estamos falando de 31 autoridades de controle, tá? Tenham isso em mente, estamos falando daquela instituição que é responsável por garantir que o regulamento europeu seja aplicado, óbvio, na Europa como um todo, mas cada um no seu país. Existem 305 especialistas em tecnologia trabalhando nas autoridades de controle. É claro que o número de funcionários é muito maior, número de funcionários como um todo, mas lembra da pergunta inicial lá do estudo? Especialistas, pessoas, servidores ali, públicos da autoridade de controle, em princípio, que trabalham na área de investigação com foco em tecnologia. Por óbvio, é claro que o regulamento europeu, assim como a lei brasileira, ambos se aplicam a quaisquer tipos de dados pessoais, independentemente do suporte. Ou seja, se está num pedaço de papel ou se está num pendrive, se é digital, é protegido. Agora, a gente também sabe que cada vez mais as coisas estão indo para o digital. A gente sabe que coletar dados pessoais a maneira mais fácil hoje é pelo meio digital, por óbvio, todos nós sabemos disso. Então, por óbvio, que o aspecto de tecnologia é extremamente relevante. A gente precisa ter nas autoridades de controle pessoas que saibam de tecnologia. Para quê? Para poder fazer essa fiscalização. ou seja, é o lado da tecnologia. Lembra que eu falei no início, quando eu falei no início lá do aspecto jurídico, do aspecto tecnológico e da gestão de processos, considerando-se aqui uma autoridade de controle, talvez a de processos é importante, mas talvez não seja preponderante, mas precisa ter especialistas de tecnologia, sem dúvida alguma, acho que todos concordam. E nós temos, então, nas autoridades de controle da União Europeia, 305 especialistas. Outro número extremamente relevante, apenas 6 autoridades de controle têm mais de 10 especialistas em tecnologia para suas investigações. De novo, estamos falando de 31, o que significa dizer o quê? Que 25 autoridades de controle têm menos de 10 pessoas, tá? Trabalhando na área de investigação tecnológica. Eu vou chamar assim, vou dizer assim, eu tenho certeza que você já entendeu o sentido da coisa. sete autoridades de controle, das 31, sete, têm no máximo dois especialistas em tecnologia. Quer dizer, fazendo aqui um pequeno parênteses, já que a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho, como é que uma autoridade de controle pretende fiscalizar a proteção de dados em um mundo, como eu disse agora, primordialmente ou majoritariamente tecnológico, se a autoridade de controle tem dois especialistas em tecnologia. Tá? Então, é um questionamento que se faz. Um outro ponto que é importante, ele coloca aqui metade de todas as autoridades de controle, quase metade, na verdade, estamos falando de 31 e no estudo disse que são 14, mas aqui para, né? Metade de todas as autoridades de controle recebem menos de 5 milhões de euros por ano. E aí você pode pensar assim, nossa, pode ser muito, mas eu fiz ali a conta, claro, 5 milhões de euros dá mais ou menos 30 milhões de reais. Então, é necessário pensar como que uma autoridade de controle vai fazer toda a fiscalização de proteção de dados com 30 milhões de reais. Ou seja, do mesmo jeito que eu olho para esse número e eu digo que 5 milhões de euros, porque eu estou aqui, por óbvio, e eu tenho a noção do valor, é pouco, eu imagino que você que está no Brasil e vê 30 milhões de reais para uma autoridade de controle, por óbvio, também vai ser pouco. Claro que eu estou falando aqui de uma autoridade de controle de um Estado mesmo da União Europeia, mas mesmo assim, tá? Ou seja, é um valor, é um orçamento muito baixo para essas autoridades de controle. A autoridade de controle da Irlanda, e por que eu foco aqui é na Irlanda? Porque a Irlanda trata dos casos da Google e do Facebook, ou seja, que são, por óbvio, duas grandes empresas de tecnologia. Então, tanto a Irlanda, tanto a Google quanto a Facebook estão lá na Irlanda, tá? E aí, o que eles colocam? Ele coloca aqui o seguinte, no relatório, que a autoridade de controle da Irlanda tem tido uma diminuição do ritmo de aumento do orçamento, ou seja, o orçamento continua aumentando, mas está aumentando muito mais lentamente do que antes. Está achatando a curva, para usar a expressão aí, tanto do orçamento quanto da força de trabalho. Aí, eles colocam outra coisa, outro resultado. O orçamento das autoridades de controle teve o seu pico quando da entrada em vigor do regulamento europeu, mas declinou desde então, na média, teve algumas que aumentaram, mas na média diminuiu. Outra consideração, 29% dos especialistas em tecnologia, trabalha nas autoridades de controle da Alemanha, e os outros 71% estão aí distribuídos pelas outras autoridades de controle. E, por fim, um número bastante relevante, a ICO do Reino Unido, a autoridade de controle do Reino Unido, é a maior e mais cara da Europa, tá? Independentemente aí de Brexit ou não, mas é a maior e mais cara da Europa, mas apenas 3% dos seus servidores são especialistas em tecnologia. Quer dizer, a ICO, que é um exemplo, tem apenas 3%. Inclusive, ele coloca depois em termos de orçamento, interessante, que a da França, tem o orçamento da autoridade da França, que é a CNIL, é de um terço da autoridade do Reino Unido, mas tem mais, um número absoluto maior, mas já vou falar sobre isso. Aqui eu trouxe só de curiosidade de novo alguns números, tá? Então, aqui tem os investigadores que são especialistas em tecnologia em relação a outros colaboradores, né? Ao staff ali, aos funcionários das autoridades de controle. Então, depois, quem está aí no YouTube está vendo bem, quem está no Instagram vai poder ver depois, quer dizer, os especialistas em tecnologia são muito menos. A título de exemplo aqui em Portugal, por exemplo, e Portugal está até razoavelmente, existem 16 colaboradores em outras funções, ou em outras especialidades, vamos colocar assim, e oito são da área de tecnologia. Mas, por exemplo, ali na Eslováquia, na Eslováquia tem 48 servidores, 48 funcionários de áreas distintas e tem um especialista em tecnologia, tá? Então, quer dizer, é uma discrepância muito grande, mesmo ali, como eu falei aí, por exemplo, a Espanha, né? A Espanha tem 155 funcionários trabalhando em outras áreas e 36 apenas na área de tecnologia. O Reino Unido tem 658 funcionários trabalhando em outras áreas e 22 na área de tecnologia, tá? Ou seja, o que a gente percebe aqui por esse gráfico, tá? Que eu estou mostrando aqui agora, é que tem essa discrepância imensa em termos, por exemplo, aqui a Áustria. A Áustria tem 34 trabalhadores em outras áreas e não tem nenhum interno na área de tecnologia. Por quê? Porque a Áustria trabalha com terceirizados, vamos colocar assim, né? Enfim, tem os números aqui, eu não vou... Finlândia, por exemplo, o último, só de curiosidade, Finlândia, que eu bati o olho aqui, vi, Finlândia, tem 41 funcionários para outras áreas e três especialistas em tecnologia. Ou seja, uma discrepância muito grande. Nesse outro gráfico aqui, apenas também a título de curiosidade, que é a relação entre o orçamento anual e o número de especialistas, quer dizer, a Alemanha, para quem não está vendo aqui o gráfico, a Alemanha está bem disparada em termos de orçamento, a Alemanha tem mais de 80 milhões de euros de orçamento e tem cento e tantos ali de tecnologia no total. O Reino Unido tem um pouco mais de 60 milhões de orçamento de euros, é claro, e tem um pouquinho mais de 20 colaboradores, como eu já falei. A França, como eu disse, a França tem um orçamento de 20 milhões de euros ao ano e tem ali mais ou menos uns 30, eu diria, ou quase 30 na área de tecnologia. A Irlanda, como eu disse, a Irlanda é o país onde estão lá as big techs, ou está a sede das empresas de tecnologia. E o que ocorre com a Irlanda? A Irlanda tem um orçamento de menos de 20 milhões de euros e tem mais ou menos 20 colaboradores na área de tecnologia. Então, aqui é para ter essa relação. Esse outro gráfico, é só esse mais um, é sobre o orçamento. Então, ali é aquela questão de que teve um pico lá em 2018, até em 2019, aumentou um pouquinho e depois, agora esse ano caiu, em termos aí de aumento por ano. Algumas aumentaram, o gráfico aqui demonstra que houve um aumento em várias, mas, por exemplo, Portugal, eles destacam textualmente, Portugal reduziu o seu orçamento em 203 mil euros, o que dá mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais na data de hoje, pesquisei aqui antes da gente começar, entre 2018 e 2020. Ou seja, houve um decréscimo do orçamento na Autoridade de Controle de Portugal, não é o único, tá? Então, houve outras que também diminuíram o orçamento. Então, a gente tem essa situação. E o último é sobre aqui o número de especialistas em investigações de tecnologia. Então, ele mostra de todas as autoridades de controle esse número. Então, nesse sentido, até aí falando aqui, claro, do que me toca, né? Aqui em Portugal, a gente tem aí realmente um número, eu diria até razoável em termos proporcionais, são 24 trabalhadores na CNPB, então, são 16 para outras funções e 8 para tecnologia, né? Agora, também a gente tem que pensar, nós temos aqui um país de 10 milhões de habitantes, Portugal tem 10, quase 11 milhões de habitantes, é isso, não tem erro. Então, é um país pequeno, claro, mas tem só 24 funcionários para uma autoridade de controle, para fazer tudo, né? Então, quando compara ali com outros, claro, a gente tem um número bem pequeno aqui, tá? E aí, eles terminam, e esse aqui é o meu penúltimo slide, né? Depois a gente vai para alguns debates, algumas questões, mas aqui no meu penúltimo slide, as sugestões que o próprio relatório traz. Então, o que deveria ser feito nesse caso? Primeiro, claro, expandir as equipes de especialistas em tecnologia das autoridades de controle, pagando salários atrativos, né? Ou seja, é óbvio, né? Tentar pegar ali pelo bolso as pessoas, financiar as autoridades de controle para combater grandes empresas de tecnologia em tribunais, sempre que necessário para defender suas decisões, desenvolver uma unidade da União Europeia para ajudar as autoridades de controle, isso é uma proposta deles, repito, aqui não estamos falando do que vai acontecer, não é proposta da Comissão Europeia, nem nada, isso aqui é sugestões do relatório da empresa, né? desenvolver uma unidade da União Europeia para ajudar as autoridades de controle, e eles terminam assim dizendo que a Comissão Europeia deveria então dar início a um procedimento contra os Estados membros que não cumprirem o artigo 52 do número 4 do regulamento europeu, inclusive levando-os ao Tribunal de Justiça da União Europeia, tá? Então eu não entro no mérito se essas sugestões aqui são boas ou não, tá? Eu não vou, pelo menos essas duas últimas ou essa última, ainda que exista a possibilidade, como eu já disse, pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, há essa possibilidade de se obrigar o Estado a cumprir o direito europeu, estamos falando aqui do regulamento europeu, mas enfim, é a sugestão. E para terminar, eu deixo aqui uma reflexão de um texto, um artigo, uma coluna de jornal, tenho a certeza de que mesmo quem está aí no Instagram que não está vendo deve se lembrar disso, de que um tempo atrás saiu uma coluna, e aí é o que eu coloquei aqui, com aquele texto dizendo que a União estima arrecadar pelo menos 20 bilhões de reais em multas nos primeiros 12 meses de vigência da LGPD, e aí é aqui o texto, o texto já não é agora, não é de agora nem nada, mas enfim, ele coloca, não é sancionado em 2018, a LGPD entra em vigor no ano que vem, o texto é do ano passado, então tem as outras informações, e aqui, o interessante é que eles colocaram assim, que a equipe criada para cuidar do assunto no Ministério da Economia nem orçamento tem e conta com o dinheiro das multas para pagar as suas contas, então, sem entrar no mérito disso aqui, mas a reflexão que eu deixei aqui no final é o quê? Se na Europa, em que a proteção de dados existe no mínimo desde a década de 70, e por que eu digo no mínimo, porque eu estou falando aqui, quando eu digo desde a década de 70, sempre cito isso nos webinários, eu estou falando do quê? Eu estou falando de leis especificamente de proteção de dados, eu não estou nem entrando no mérito das convenções, ou daquela ideia da proteção da privacidade que é mais geral do que proteção de dados, ou da vida familiar, intimidade, etc, que se a gente for pensar nisso já existe no mínimo desde a década de 50, mas a reflexão que eu coloquei aqui é essa, quer dizer, se aqui na Europa que já tem aí décadas, e não só da proteção de dados, mas décadas de atuação das autoridades de controle, a CNPD, por exemplo, já tem 25 anos, a CNPD aqui em Portugal, desde 95 que ela existe, ou seja, já tem duas décadas e meia de atuação, se aqui, que a coisa é bem mais avançada, inegavelmente, em relação ao Brasil, claro, eu até ouso dizer em relação até ao restante do mundo, então se aqui a coisa está assim, quem dirá no caso do Brasil, ou seja, eu quis fazer esse webinar para mostrar isso, que na verdade a prática, não estou dizendo que seja ruim, não é isso, mas para colocar que eventualmente a prática não é tão tão romantizada aqui, como a gente às vezes imagina, ou seja, faltam recursos, faltam pessoas, e a coisa não é tão fácil quanto parece, e aí no finzinho, eu deixo ali o meu LinkedIn, imagino que todos tenham, mas enfim, eventualmente, até no YouTube, quem eventualmente for assistir depois, pode seguir lá, deixei o Instagram, por óbvio, se você está me assistindo no Instagram, você já sabe, e coloquei também no YouTube, também aqui não coloquei o link do YouTube, mas é o mesmo ali do Instagram, youtube.com barra prof. Matheus Passos, tudo lá, para quem não segue no canal, e eu coloquei o meu site, aquele que eu falei no início, então eu tenho feito esses webinars geralmente às sextas-feiras, geralmente de duas em duas semanas, vou fazer um na próxima sexta-feira, e aí eu convido você que está assistindo para entrar no site, quem está no Instagram é só depois lá na bio que eu coloquei o link direto, vai para a página dos webinars, lá tem os webinars que eu já fiz, o link para eles, assim como esse, vai estar lá, tem os outros que eu já fiz, e aí lá eu tenho a minha listinha, para quê? Para que eu possa te mandar esse material, para que você possa sugerir temas, não a lista, mas tem um formulário lá para você sugerir temas, então eu termino aqui com este convite, para que você vá para lá, e aí dito isso, eu vou aqui puxar para mim, e vou ver aqui alguns comentários, vou começar aqui, não sei se no Instagram vai ter alguma pergunta, eu vi que alguém colocou algumas coisas, mas como eu estava falando, eu acabei não lendo, eu vou começar aqui, vendo aqui pelo próprio YouTube, eu vi aqui, o Alex perguntou, como é o funcionamento da execução das multas aplicadas pelas autoridades na Europa, administrativo, judicial, administrativo, tá Alex? Então, começa por aí, depois tem aqui, é, aqui o outro comentário, do Alex, deixa eu ver aqui, aqui eu vou ter de puxar, pessoal, no Instagram, para poder assistir um pouquinho, ver um pouquinho melhor, aqui o André colocou, mas as empresas podem atingir alguns pontos, alegar que alguns pontos, como os algoritmos, ou seja, algum segredo e etc, aqui o André, qual seria aí o sentido, quer dizer, ela pode alegar que é segredo, mas, quer dizer, isso não faz com que ela não possa, ou que ela não deva, cumprir a proteção de dados, né, para quem está no YouTube, está aqui do lado de cá, porque eu estou olhando aqui para o Instagram agora, não vou ficar nesse vai e vem, depois eu vou para a próxima pergunta, tá, ou seja, é claro, né, quer dizer, o segredo, na verdade, é que, o que a gente tem, é o que? É a análise do processo como tudo, é claro que as autoridades de controle, elas, elas podem eventualmente fazer alguma solicitação desse tipo, tá, ou seja, elas podem eventualmente dizer, ah, porque eu quero ver o seu processo, e aí tem lá toda a questão da garantia da segurança, tá, isso aí tem, elas realmente garantem, então, em relação a isso, não tem muito problema. Deixa eu voltar aqui, aqui, eu não sei se, deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó, a Jéssica aqui, deu certinho, ela colocou aqui, como é a demanda de profissionais em proteção de dados em relação às empresas em Portugal, as empresas têm preferido contratar o DPO as a service ou o interno? Olha, Jéssica, eu não tenho muita, muito detalhe em relação a isso no sentido de números para lá ou para cá, tá, eu tenho conhecidos, né, ou amigos, enfim, eu diria que são tanto de um quanto do outro, tá, ou seja, eu conheço várias pessoas que são DPOs internos e conheço pessoas que são os DPOs externos, prestam serviço, tanto como pessoa física, digamos assim, deixa eu colocar aqui para não ficar segurando, né, no Instagram no caso, tanto como pessoas físicas como pessoas jurídicas, então, eu acho que é mais ou menos meio a meio, eu não tenho realmente, assim, uma, uma, uma indicação, tá, de quanto, quanto de porcentagem, eu vejo colegas que atuam nas duas áreas, digamos assim, tá, então realmente eu vou, vou ficar, é, te devendo detalhes mais exatos, né, mas é essa, deixa eu ver aqui também uma outra aqui, aqui, o Vitório colocou aqui, pessoal, para quem está no Instagram, eu estou comentando aqui o que foi colocado no YouTube, tá, mas se alguém tiver aqui no Instagram, tiver aí também perguntas, podem colocar, eu estou com os dois aqui do lado, agora bato o olho, a gente vai, vou revezando aqui, tá, mas aí o Vitório colocou, né, podemos estabelecer um cenário mais amplo e com diferentes pontos de vista, né, quer dizer, claro, comparando aí o Brasil e a Europa, eu acho que essa comparação é boa, e eu sempre digo isso para as pessoas, né, as pessoas falam, ah, mas eu já vi gente falando, e gente que discorda, o que, claro, é normal, e está mais do que o certo, né, essa discordância por um lado, em dizer assim, ah, mas o Brasil tem todo o seu sistema jurídico, o Brasil tem toda a sua estrutura a respeito de proteção de dados, o Brasil não é Europa, e está certíssimo, concordo plenamente com esse ponto de vista, por um lado, agora, em termos de boas práticas, né, ou seja, em termos de como fazer as coisas, eu sempre digo, e aí eu pego esse comentário do Vitória, né, em termos de pontos de vista, mas como é que você vai fazer uma adequação no Brasil, se não tem a NPD, por exemplo, como você vai fazer uma adequação no Brasil, se não tem modelo de nada, ou seja, quando eu olho para o regulamento europeu e eu quero fazer um contrato com o operador, por exemplo, eu vou no artigo 28 e eu não preciso de modelo, em princípio, eu não preciso de modelo porque o artigo 28 me traz todas essas características, o que eu tenho de colocar no meu contrato, então eu não me preocupo, aí eu tenho que fazer minha política de privacidade, eu vou lá no meu artigo 13 e pego aquilo que está no artigo 13 e coloco na minha política de privacidade, acabou, morreu o assunto, e a LGPD, a gente sabe que não tem isso, então nessa questão aí de um ponto de vista, eu diria isso, quer dizer, para de repente pegar aquilo que a gente tem aqui na Europa, quer dizer, as orientações do comitê europeu, por exemplo, deixam muito claro o que é o consentimento livre, inequívoco, inequívoco, etc, etc, aquelas características, as orientações do comitê europeu falam o que é interesse legítimo, ou seja, hoje, antes desse aqui, eu assisti um webinar aí sobre interesse legítimo no marketing, não era só sobre interesse legítimo, mas a aplicação, e as pessoas às vezes perguntam, ah, o que é o interesse legítimo, como é que eu faço, é só olhar lá, está tudo lá, então, eu acho que isso vale a pena, pegar isso e levar para o Brasil, como eu sempre digo, e quem está assistindo, várias pessoas sabem disso muito bem, a gente sabe que quem foi indicado lá para o comitê nacional no Brasil, são pessoas cuja formação em proteção de dados vem da Europa, e é claro que essas pessoas vão adaptar à legislação brasileira, não há dúvida, mas o grosso vai vindo aqui, então, é pegar o que tem aqui, utilizar, eu acho, essa é a sugestão que eu sempre coloco, né, aqui a Priscila colocou, né, somente tendo um propósito muito forte em proteção da vida das pessoas para continuar diante desse impacto de realidade que estamos sofrendo, e eu acho que é isso mesmo, né, não tem muito como fugir, e aqui, o Alfio fez a pergunta, se eu sou DPO interno ou externo na L'Oreal, sou DPO interno, ok, Alfio, eu sou funcionário, né, vamos colocar nesse sentido, sou funcionário da L'Oreal, trabalho na L'Oreal, então, tenho a minha atuação diretamente vinculada à L'Oreal, tá, o que, claro, não me impede de realizar trabalhos externos, né, como eu venho desenvolvendo, inclusive no Brasil, mas, por óbvio, trabalhos que não têm absolutamente nada a ver com a área de atuação da L'Oreal, né, ou seja, quando eu me deparo com alguma coisa que vai surgir, ou que pode surgir, e que é bem positiva, e eu digo positiva até em termos financeiros, tem qualquer resquício de proximidade com a L'Oreal, já digo, não, obrigado, não aceito, por uma questão aí de conflito de interesse, e de o regulamento, eu estou sujeito ao regulamento europeu, e o regulamento europeu é muito forte nesse sentido, né. Bom, pessoal, é isso, acho que não há aqui mais perguntas, eu quero agradecer aí a todos vocês que assistiram, seja aqui no Instagram, para onde eu estou olhando agora, seja aqui no YouTube, né, como eu disse no início, chamo ou convido, especialmente quem está aqui no Instagram, mas, claro, também quem está no YouTube, a entrar lá no meu site, se inscrever, se quiser, na lista, para receber, inclusive, esse material, vou disponibilizar aí amanhã, hoje não, mas eu tenho feito isso, ver os outros webinários, se tiverem dúvidas, já sabem onde me encontrar, como me encontrar, tá, só perguntar, na medida do possível, eu sempre respondo, sempre auxilio, e é isso, pessoal, obrigado aí por terem assistido, tá, e a gente se vê aí, num próximo evento, que a gente vai ter, semana que vem, só para finalizar agora mesmo, né, eu vou participar de evento na segunda-feira, vou participar de evento na terça, vou participar de evento na quarta, vou participar de evento na sexta, acho que na quinta ainda não, tá, mas semana que vem, vou estar aí em várias lives, com várias pessoas, no Instagram, vou estar no YouTube, e a gente vai se ver por aí, então é isso, pessoal, obrigado mais uma vez, tá, e a gente se fala, até a próxima, um abraço a todos, tchau, tchau.